Aleluia, bom estarmos nesse lugar, por gentileza, hebreus, aleluia, presença de Deus é sobre nós, já tivemos aqui cultos abençoados nesse dia, Deus falando conosco e é bom demais estar na presença de Deus, aleluia, hebreus capítulo 11, vou ler o versículo 38 e depois da mesma carta de Hebreus, o 12, 1, quero falar um pouquinho sobre homens a qual o mundo não era digno, porque que o mundo não era digno de certas pessoas que já passaram nessa terra, que já pisaram nesse solo, porque que o mundo não era digno, o que que eles faziam, será que hoje no dia que nós vivemos existe pessoas que vivem nessa terra por um propósito de Deus, mesmo sabendo que o mundo não é digno das ações, das atitudes, da forma que ele vive, o mundo não é digno, mas nós que resolvemos obedecer a Deus, servir a Deus, amar a Deus, nós vamos fazer a diferença em nome de Jesus, e eu sinto algo profético de Deus para alguém nesta noite, aleluia, tua vida é um mistério para muitos, mas para Deus está tudo muito bem declarado, muito bem, a visão de Deus sobre você é muito nítida, mesmo que aqui muitos não te entendam, é porque tem coisas que os homens naturais não conseguem entender mesmo, mas espirituais entendem, diz o versículo 38 do capítulo 11 de Hebreus, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e mortos e pelas covas e cavernas da terra, agora olha o capítulo 12 e o versículo 1, 12 e 1 do mesmo livro, portanto, nós, nós agora, nós também, pois que estamos rodeado de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, ore comigo, pai, ministra sobre nós mais uma vez, para tua infinita misericórdia, que o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade nesta casa e tudo aquilo que o Senhor tem para fazer e operar nesta noite, através da unção do teu Espírito e o poder da tua palavra, seja concretizado neste lugar, para glória, para louvor e para adoração do nome de Jesus, amém e amém. Se assente queridos, por gentileza. Meus irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 11 do livro de Hebreus, nós vamos ter ali o início falando sobre fé, a fé, algo tremendo, a qual nós que acreditamos no poder de Deus, existe a fé natural que todos têm, mas esse capítulo, ele está nos contando e nos mostrando uma fé além da fé natural, porque jamais uma fé natural ia levar homens normais, eu quero que você entenda que o que o capítulo 12 trata dos homens, das mulheres, eram pessoas normais, homens normais, carnais, carnais como nós, mas com um profundo comprometimento com Deus, com o céu, com muita fé e obediência a Deus. Aí ele trata de, nós tratamos esse capítulo como os heróis da fé, mas aí passando esse capítulo, no capítulo 12, vem algo muito nítido, como diz assim, jogando para cima de nós uma grande responsabilidade dizendo, agora é para vocês. Por muito tempo eu até ouvi alguém pregar dizendo que, como diz o início desse versículo, portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, alguns eu já ouvi pregar até dizendo que eram coisas malignas, potestades malignas, apostestades dos ares, não, mas hoje eu entendo que o que o escritor aos hebreus está dizendo, ele está falando sobre o capítulo 11 e está nos trazendo agora a responsabilidade nossa, dizendo nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, as testemunhas são os do capítulo 11, esses homens que tiveram tanta fé e obediência a Deus, que fizeram algo tremendo sobre a terra, aí ele diz que deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É como o escritor estivesse dizendo assim, eu sei que vocês vão ler o capítulo 11 e vocês vão se encher tanto de virtude, de poder, de animação, vocês vão ficar empolgados com essas histórias, mas eu sei também que existe embaraço que vão tentar cercar vocês, existe o pecado que rodeia vocês tão de perto, mas vocês deixem tudo isso de lado e corra a carreira que vos está proposta a vocês correm, ele está dizendo, existe algo muito melhor do que a oferta do pecado, existe coisa muito melhor do que o que os teus olhos lê, existe algo muito melhor ali um pouco mais além, por isso você precisa correr a carreira que vos está a proposta. Aí você olhando para o capítulo 11, você vai deparar com vários personagens, iniciando lá por Abel e Caim, que oferecer o sacrifício, né? Abel ofereceu, Deus aceitou, aí que você começa a entender que são coisas que somente através da fé e quem está aqui, que estão sendo movido pelo Espírito desde o início desse culto, para acreditar em algumas coisas, qual nós vamos falar aqui? Porque nós estamos numa reunião de pessoas que agradam a Deus, pessoas que têm fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e se nós queremos agradar a Deus, nós devemos de ter fé, nós devemos ter confiança, nós devemos de ler a palavra e dizer, aconteceu com alguém, ele tinha fé, mas eu também tenho a mesma fé que ele tinha, e eu vou me aperfeiçoando, pedindo graça, pedindo autoridade ao Espírito Santo, e eu também vou realizar algo nesta terra, para a glorificação do nome do meu Deus, aleluia, aí quando você começa a decorrer, eu quero falar um pouquinho lá do versículo 17 em diante, do capítulo 11, diz que homens que o mundo não é digno, são homens que obedecem, homens que obedecem, são homens que esse mundo não é digno, porque o mundo que nós vivemos hoje, é um mundo complicado, o mundo, o sistema não é o mundo na verdade, o mundo foi criado por Deus, as coisas, mas o sistema que rege o mundo hoje, é distorcido, é contra a palavra, o sistema, vamos colocar assim, o sistema que rege todas as coisas, ele não é digno de muitas mulheres, e de muitos homens, que me ouvem em casa nesse momento, que estão aqui, pessoas que são comprometidas com Deus, que obedecem a Deus, pessoas que têm uma vida separada do mundo, que não praticam algumas coisas que o mundo pratica, que os sistemas colocam, pessoas que dizem, eu quero viver uma vida separada de Deus, eu quero viver uma vida santificada a Deus, eu quero obedecer a palavra de Deus, porque é esta palavra, o manual do homem, para viver uma vida boa aqui nesse mundo, uma vida boa que eu digo, é uma vida que agrade a Deus, e você desfrute da bênção de Deus, e te garanto, a vida eterna, tem que estar pautada na palavra de Deus, somente desta maneira, e quando nós olhamos para o versículo 11, alguém obedece, queridos, a obediência, ela está atrelada, está ligada em amor, você não obedece a Deus, só por medo, por temor, o melhor, a melhor coisa é obedecer a Deus por amor, porque eu amo ele, eu amo a palavra dele, eu amo os ensinamentos de Deus, então eu vou obedecer a ele, eu amo, aleluia, sentir Deus, quando eu penso assim, eu amo falar em línguas estranhas, eu amo chorar na presença de Deus, eu amo sentir, sabe irmão, aquele negócio que o mundo não sente, pessoas que não tem intimidade com Deus, não sentem, esse negócio de crente, esse negócio de cristão que tem intimidade com Deus, que ele vai orar, e ele não para de orar, sem que as lágrimas quentes começam a descer, e quando essas lágrimas começam a descer, ele começa a entender as coisas diferente, ele começa a pensar diferente, a comunhão vai se estreitando com o céu, e o amor profundo dele por Deus, leva ele a pensar, a sentir, algo que muitos não sentem, mas pessoas que obedecem a Deus sentem, então queridos, essas coisas, essas coisas, tem que nos assegurar, que não tem lá fora, que não tem lá no mundo, mas tem na presença de Deus, então eu tenho que amar a presença, eu tenho que gostar da presença, eu tenho que gostar da oração, eu tenho que gostar de orar, eu tenho que gostar de ouvir a voz de Deus, independente se seja ela para me corrigir, ou seja ela para me alertar, ou seja ela para me abençoar, eu tenho que dizer fala senhora, porque eu quero ouvir, porque eu amo ouvir a tua voz, porque aí nós vamos criando resistência, aleluia, resistência espiritual, a fé vai se fortalecendo, eu vejo a vida de Abraão no versículo 17, pela fé, Abraão ofereceu Isaac, ofereceu Isaac, é umas coisas irmãos, que somente a fé faz, somente a fé faz, ele acredita numa promessa, ele sai da religiosidade que o seu pai vivia, deixou a religião do seu pai, destruiu lá os santos que o seu pai adorava, que não falava, que não ouvia, para obedecer a Deus, a fé brotou no coração dele, fez tudo isso, ele ouviu a voz de Deus, amou a Deus, deixou a sua terra, sua parentela, como a Bíblia diz, como Deus pediu a ele, e ele sai errante, andando aparentemente para o mundo, parece que alguém que estava perdido, mas ele não andava segundo, aleluia, o curso do mundo, ele não estava perdido, porque quem está lá em cima, governa esse mundo, e governa nos os santos que acreditam nele, muito bem governado, aquele que tem fé nele, ele governa, e ele conduz, e diz que Abraão saiu, muitos pensavam, o que que deu na cabeça desse homem, deixar a família, deixar a parentela, deixou a sua parentela, pegou seus criados, pegou a sua esposa, e saiu morar em tenda, porque, por obediência, por amor a Deus, e ele, você sabe muito bem a história, qual não vou me ater, e Deus prometeu a ele, que ele seria pai de uma grande nação, olha o que a fé faz, aí ele pega e faz tudo o contrário dos outros, você vê pela ótica humana, eu vou ficar aqui, eu vou enriquecer, eu tenho que dar um jeito de espalhar essa notícia, eu tenho que dar um jeito, irmão, não é nós que damos o jeito, nós obedecemos a vontade divina e soberana, e a vontade de Deus que nos leva, e as coisas foram acontecendo na vida de Abraão, e ele já estava com quase 100 anos de idade, e esse filho não vinha, humanamente falando, quem olhava lá atrás, a vida de Abraão, pensou, Abraão enlouqueceu, saiu, saiu da sua parentela, deixou tudo, anda em tenda, acreditando numa tal de promessa, mas no momento certo, Deus dá o filho a Abraão, Deus dá o filho a Sara, a promessa se cumpre na vida deles, e aí passa-se o tempo, aí chega um determinado, olha o que é o mundo não ser digno, irmão, das atitudes de um homem que ama a Deus, porque ele entra debaixo de uma obediência a Deus tão grande, que quem olha a sua volta, ele não pode nem falar muito, sabia? Quem ama a Deus tanto e resolve obedecer, tem coisas que não adianta ele falar para A ou B, porque não vai dar certo, eles não vão te entender, eles não vão entender você, então às vezes é melhor se calar, aleluia, tem coisa que você pode falar, fala do amor de Deus, tem coisa que você deve contar, mas tem coisa que se você contar, vão te dizer, não, você está fora da casinha, vamos arrumar aí um psiquiado para você, vamos arrumar um médico para você, porque você está fora da casinha, você está está fora, irmãos, a fé faz coisa, e diz o que Deus disse para Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, olha o que Deus diz, olha irmão, se para ser homem que o mundo não é digno, tem umas coisas que Deus diz assim, e aconteceu depois dessas coisas que Deus provou Abraão e disse a Abraão, Abraão, olha o que Deus diz, toma e Deus, olha o que Deus faz, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, pega ele e oferece em sacrifício, será que Deus quer que nós virem homicida? matando pessoas, tirando a vida das pessoas, de jeito nenhum irmão, Deus nunca, nunca, esse é o querer de Deus, mas para uma grande obra na terra, a qual homens que o mundo não é digno realizar, a obediência leva ele a caminhos tão, parece que tão longo, tão profundo, tão estreito, que não tem coisa que não dá para contar para a mãe, nem para a esposa, e nem para o próprio filho que está ali com ele, é um negócio tão estreito que é ele e Deus, aleluia, tem coisas que estreita tanto irmão, que se você abrir a boca vai estragar tudo, não vão entender dizer Deus virou homicida, que é que o homem virou homicida, matando o seu filho, espera, espera Deus concretizar a vontade e o plano dele, aleluia, se você resolveu entrar no caminho da obediência, não estraga, não estraga a vontade soberana de Deus, deixe o Deus, deixe o Deus do céu, fazer a vontade dele, para que o nome dele seja glorificado, e para que você cresça na fé, você cresça na esperança, você cresça em comunhão com ele, para que você sirva de testemunho amanhã ou depois, você está entendendo? tem coisa irmão, ó, Deus falou um negócio comigo, não fala para o outro, não fala, principalmente quando as coisas são muito belindrosas, não conta sem o fim da história, eu já ouvi tanta gente estragando, pastor Marancesa, que a gente está entendendo o caminho que Deus está levando ele, mas ele conta para A, B, C e acabou tudo, estragou tudo, não, Abraão sábio, pega os animais, pega os moços, pega o filho, com a mente ligada com o céu, obediência a Deus, coração apertado, porque a vida não é só o mar de rosa, tem hora que não é momento de você olhar para a promessa, e rir, e se alegrar, mas é momento de você olhar assim, você chora, eu imagino o coração de um pai, porque eu sou pai, eu imagino o coração de Abraão, mas ele disse, eu sei, do poder daquele que eu decidi servir, eu sei do poder daquele que eu resolvi obedecer, eu sei o que ele é capaz, porque ele vai aquelatar isso depois, e ele pega, e sobe o monte, Moriá, deixa os moços ali embaixo, e diz, fique aqui, porque vocês não vão entender nada, o negócio é comigo e com Deus, só lá em cima, que ele revelou algo ao filho, e quando ele chegou no momento, de sacrificar o seu filho, que Deus pediu a ele, o anjo bradou e disse, Abraão, o mundo não é digno de você mesmo, eu sei que você tem fé, mas agora, agora está mais do que firmado, que o mundo não é digno das tuas ações, que o mundo não é digno da fé, que você está exercendo, da obediência e do amor que você tem por mim, Abraão, o mundo não é digno, ô irmão, tem coisa que você faz aqui, que não aparece muito aqui, mas eu parece que vejo o céu se alegrando, e Deus dizendo, o mundo não é digno desse homem, mas existe algo te esperando aqui em cima, existe algo, existe um reino, aleluia, que nós fazemos parte aqui, mas tem algo muito mais excelente, que nos espera para homens, que prova para Deus, que ele ama a Deus, e o cordeiro aparece, aleluia, ô glória, o cordeiro aparece, a obra é feita, Abraão fica mais apaixonado por Deus ainda, eu acredito, imagina uma cena dessa, Abraão mais apaixonado por Deus, e dizendo, eu vou continuar Senhor, eu vou continuar te amando, porque tu me surpreende, eu pensei que o Senhor ia ressuscitar a cinza, mas não precisou, mas se fosse preciso, eu sei que das cinzas o Senhor ia fazer o meu filho reviver, porque eu conheço o teu poder, eu conheço a tua autoridade, eu sei que o Senhor criou tudo, querido, coloque uma coisa na tua cabeça, nós vivemos num mundo bastante perturbado, conturbado, mas nós servimos um Deus que tem poder, nós servimos um Deus que tem autoridade, nós servimos um Deus que está vivo, nós servimos um Deus que nos ama, nós servimos um Deus que quer o nosso bem, nós servimos um Deus que nos chamou, para nós estar perto dele, conhecer a ele, homens que o mundo não são digno, mulheres que estão aqui nesse momento, que amam tanto a Deus, que o mundo não é digno de ter você perto dele, mas Deus te preserva aqui por um espaço de tempo, porque a obra, a missão, o propósito dele, é conosco aqui nessa terra, por um tempo nós vamos ficar aqui, mas depois nós sairemos daqui, então homens que o mundo não é digno, são homens que obedecem, aí passa-se o tempo, e as coisas vão acontecendo, os meninos vão crescendo, o Isaac cresce, o Ismael também, que você sabe da história, cresceu também, aí, existe uma promessa que Deus fez lá, em Gênesis capítulo 12, e o versículo 3, dizendo assim, Abraão, você optou em viver, e me obedecer, então agora, eu vou me encarregar de algo por você, você se encarrega de algo comigo, e eu se encarrego de algo com você, você me obedece, e eu abençoo, você me obedece, e eu amaldiçoo, porque daí entra aquele versículo que diz, como você optou em obedecer, eu vou abençoar os que te abençoaram, e eu vou amaldiçoar os que te abençoaram, amaldiçoaram, e aí queridos, existe algo, uma crença, uma fé, tão grande, que leva, um abençoar o outro, o filho da promessa, chamado Isaac, quando, nasce os filhos, Jacó e Esaú, ele sabe que, ele tem a benção de Deus, herdada do seu pai, e ele quer abençoar também, os meninos, ele tinha, essa graça, esse poder, de abençoar, mas irmãos, tem que ser por fé, porque, é fácil, quem tem condição, abençoar, com o que tem, com o que possui, assinar um cheque, você não quer dar um carro para o filho, e diz assim ó, vai lá e compra esse carro, estou te abençoando, abençoando, é algo físico, palpável, ou dizer, ah nasceu lá o neto, nasceu o filho, eu já vou te dar um apartamento, escriturado aqui, estou te abençoando, é uma benção que, não tem como não acreditar, é visível, é palpável, mas agora homem, que o mundo não é digno, ele não crê, como o mundo crê, como quem não tem em Deus, crê, crendo naquilo que vê, naquilo que ele pega, naquilo que é palpável, agora, homem que o mundo não é digno, ele sabe que ele, estende a mão, ele abençoa, e aquele que, está lá em cima no céu, ele vai abençoar essa pessoa, então homens que o mundo não é digno, ele acredita, ele acredita na benção, de Deus, através, daquilo, que ele vai proferir, aquilo que ele vai manifestar, através das próprias mãos dele, pela fé, Isaac, abençoou, Jacó e Isaú, no tocante, as coisas, futura, irmãos, homens, que o mundo não é digno, ele tem prazer em abençoar, porquê, pastor, porque, tem muitas bênçãos, bênção financeira, bênção espirituais, inúmeras, se nós fossem citar aqui, agora, o mais lindo, de tudo, é o crer, é o acreditar, que mesmo sem eu ter algo, visível para dar para alguém, eu vou abençoar ele, em nome do Deus, hoje nós abençoamos em nome de Jesus, o Filho de Deus, mas nesse tempo aqui, era em nome de Yavé, em nome do Deus Todo-Poderoso, eu vou te abençoar, meu filho, e a bênção de Deus, estará sobre você, homens que o mundo não é digno, ele acredita nesta bênção, irmãos, o mundo quer tirar isso, até a questão de dizer, bença pai, bença mãe, lembra que a gente levantava de manhã cedo, ou chegava, bença mãe, bença pai, aquele negócio assim, eu amava muito minha sogra, mas já partiu para a eternidade, mas ela, não entendia, acho que essas coisas, mesmo depois de cristã, ela aprendeu diferente, e ela não permitia, não permitia que os filhos, pedissem bença pai, bença mãe, era bom dia, boa tarde, né, pode o Senhor, mas esta bênção, que eu nasci, né, cresci, embaixo disso, e até hoje, eu vejo lá, minha irmã mora lá em São Paulo, outro lá no Paraguai, e no grupo de WhatsApp, toda manhã, bença mãe, o pai já foi para a eternidade, bença mãe, para o Senhor meus irmãos, irmãos, é acreditar, na bênção de Deus, e o mais lindo, é que isso vai passando, de um para o outro, diz que, José, os outros filhos de Jacó, quando Jacó, já estava velhinho, encostado no seu cajado, ele chama todos os seus filhos, e começa a abençoar, um por um, deixa eu até dizer uma coisa, abençoe irmão, abençoe em nome de Jesus, abençoe teus filhos, abençoe teus netos, abençoe teus irmãos, abençoe teus amigos, abençoe teus vizinhos, em nome de Jesus, quando você orar, levante essas mãos, abençoada, e abençoe, se for possível, tem uns que oram, de joelhos, outros andando, às vezes na casa, às vezes a gente sai pela janela da casa, e sai, e estende as mãos, eu abençoo aqui, eu abençoo ali, eu abençoo lá, vamos abençoar, em nome de Jesus, porque, vamos entender, esse mistério, porque homens, que o mundo não é digno, são homens que abençoam, maldiçoam, eles querem até copiar irmão, tem alguns aí com boas ações, tentando copiar, eu vou abençoar desta forma, mas não é da forma bem certa, da forma correta, mas aquele que abençoe, em nome de Jesus, ele tem a bença, para abençoar, e você tem, e você lembra, o que aconteceu com Moisés, ou com José, ramo frutífero, o pai disse, você José, você será um ramo frutífero, os teus ramos, vão por cima dos muros, você vai longe, e olha o que aconteceu com José, porque tinha a bença de Deus, então em nome de Jesus, abençoe, nunca diga, palavra para o mal de Deus, nem que seja o teu inimigo, mas abençoe, em nome de Jesus, para que a benção, seja sobre a tua vida, para nós encerrar, homens que o mundo não é digno, ele renuncia, muita coisa, engraçado que isso vai, a fé é algo que vai passando, de um para o outro, quando Moisés nasceu, no capítulo 23, no versículo 23, do capítulo 11, pela fé, Moisés nascido, foi escondido pela mãe, a mãe sabia, eu Deus, tem um plano na vida desse menino, o rei está matando todo mundo, mas esse aqui eu vou esconder, eu vou dar um jeito de esconder ele, porque Deus tem um plano, na vida desse menino, escondeu ele por três meses, depois colocou ele, no barquinho de junco, e ele desceu, e depois a filha de faraó, pegou ele, voltou, a mãe amamentou, depois voltou para a casa de faraó, todo aquele negócio, mas tem um versículo, que eu me apaixonei, nesse dia, que diz que, Moisés, olha o versículo 24, pela fé, Moisés, sendo já grande, entendendo as coisas, recusou, ser chamado, filho da filha de faraó, homens que o mundo, não é digno, ele não vive somente, pela fé da sua mãe, pela fé do seu pai, mas quando ele começa, a entender as coisas, ele já começa, a tomar as suas decisões, e diz que, sendo Moisés, já grande, ele recusou, ser chamado, filho da filha de faraó, para sofrer, com o seu povo, aleluia, porque ele entendia, quem era o povo de Deus, e o que Deus, tinha prometido, ao seu povo, e o que era, ser, alguém que amasse a Deus, e estar junto, com o seu povo, diz a palavra do Senhor, que Moisés, começou, uma linda história, ele, pela fé, deixou, a casa, da filha de faraó, a casa de faraó, aprendeu muita coisa ali, foi para o deserto, e aí as coisas, começaram, a acontecer, depois que ele recusou, ser chamado, filho da filha de faraó, pela fé, ele foi para o Egito, lá onde o seu povo, estava cativo, queridos, homens que o mundo, não é digno, são homens que se importa, com os que estão cativos, mesmo muitas vezes, arriscando a sua própria vida, como foi o caso, de Moisés, para alcançar, o seu povo, para alcançar alguém, o mundo, não é digno, de pessoas, que alcançam pessoa, que querem tirar pessoas, do cativeiro, que estão cativo, na mão do inimigo, porque quando nós, colocamos isto, no coração, nós vamos começar, se alegrar em Deus, porque quando nós, lançamos mão, pelo poder de Cristo, nós tiramos, essas pessoas, do cativeiro, trazemos a Cristo, começa, as celebrações, da nossa vida, irmãos, pessoas, que o mundo, não é digno, ele sai, da sua área, de conforto, ele vai, para o deserto, ele vai lá, onde o seu povo, está cativo, ele enfrenta, o rei, aleluia, para tirar, o povo de lá, porque vai, ter celebração, porque lá, no capítulo, no capítulo, no versículo 28, diz, pela fé, celebrou, a Páscoa, celebrou, a saída, do seu povo, o resgate, do seu povo, ele celebrou, o livramento, do seu povo, que estava cativo, na mão, de uma nação, pagã, queridos, nós precisamos, se encher de Deus, e dizer, Deus, aumenta a minha fé, me enche, do teu espírito, para me resgatar, pessoas, que estão cativo, porque eu quero, celebrar, juntamente com eles, aleluia, irmãos, nós precisamos, viver, momento, de celebração, celebrando, a saída, celebrando, a misericórdia, do Senhor, que resgatou, que tirou, pessoas de lá, do cativeiro, porque aí, nós vamos começar, a viver, o melhor de Deus, para nossas vidas, homens, que não é, não são dignos, o mundo não é digno deles, são pessoas, que amam a Deus, que renunciam, as coisas, desse mundo, para viver, os milagres, de Deus, sabe, quando, que Moisés, presenciou, o mar se abrindo, na sua frente, sabe, porque, que ele presenciou, porque, ele recusou, ser chamado, filho, da filha, de faraó, de estar lá, no palácio, mas, ele se submeteu, a uma missão, de Deus, a qual, Deus disse assim, Moisés, vai lá, tirar o meu povo, Deus, eu não posso, por causa disso, e daquilo, não, mas, eu vou te dar capacidade, eu quero que você, veja milagre, tem alguém aqui, irmão, que precisa ver milagres, de Deus, se você, precisa, começar a ver as maravilhas, de Deus, porque, tem gente, que já está, participando disso, há tempo, e você, não consegue, porque, você ainda, não conseguiu, se desprender, de algumas coisas, e fazer, a vontade de Deus, mas, Deus se chama, a um compromisso, essa noite, ser homem, ser mulher, ser jovem, ser adolescente, ser ancião, que o mundo, não seja digno, aleluia, mas, o céu, aleluia, o céu, será aberto, sobre a tua vida, quando, quando você, fale, quando, testemunha, quando, você, convida, quando, você, dobra, os teus, joelhos, aleluia, o mundo, não é digno, desses, mas, isso, que Moisés, depois, de celebrar, a Páscoa, de sair, Deus, começa a fazer milagre, o mar, se abre, homens, que, o mundo, não é digno, ele, começa a ver, os milagres, de Deus, tem mar, que está, para se abrir, faz tempo, ninguém segura, alguém, que o mundo, não é digno, água, fogo, portas, fechada, ninguém segura, quem está, na plena, vontade, de Deus, aleluia, Deus, quer, te usar, nesta terra, Deus, quer te usar, Deus, quer te abençoar, mas, você, você, amar a Deus, você, precisa, obedecer, a Deus, você, precisa, abençoar, você, precisa, renunciar, você, precisa, ter, amor, pelo, outro, para que, você, possa, fazer, plan, fazer, parte, de, de, plano, completo, de, Deus, para, as, coisas, começar, acontecer, na, tua, vida, aí, você, vai, começar, ver, os, milagres, acontecer, eu, quero, que, você, fique, em pé, para, nós, encerrarmos, homens, que, o mundo, não, é digno, ele, acredita, tanto, no, na, voz, de, deus, voz, que, muitas, vezes, não, é, voz, voz, que, muitas, vezes, você, diz assim, irmã Viviane, eu, ouvi, Deus, falar comigo, nessa, madrugada, na, oração, mas, você, não, ouviu, o, som, de, uma, voz, mas, você, teve, um, sentimento, e, Deus, falou, contigo, sobre, algo, e, você, recebe, e, você, sai, dali, com, tanta, certeza, que, eu, estava, conversando, com, com, uma, irmã, aqui, no, primeiro, culto, ela, disse, pastor, eu, estava, mal, eu, estava, ruim, mas, teve, alguém, que, disse, para, mim, e, eu, sei, que, foi, Deus, que, usou, ele, ele, disse, daqui, três, dias, coisas, vão, mudar, para, você, fique, tranquilo, era, saúde, dela, vai, mudar, e, eu, comecei, contar, um, eu, estou, acreditando, dois, eu, estou, acreditando, e, as, coisas, já, começaram, fluir, na, minha, vida, porque, vem, uma, voz, um, 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 sentimento, sabe, o que é de sentimento, Deus, falou, comigo, Deus, disse, que, eu, tenho, que, levantar, eu, senti, que, tenho, que, prosseguir, eu, senti, que, eu, tenho, que, tomar, uma, decisão, para, nós, tomarmos, posse, daquilo, que, o Senhor, tem, existe, algumas, coisas, que, irmão, deixa, deixa eu te dizer uma coisa, existe coisa que lá para o mundo, é diferente para você, aleluia, tem coisa que vai acontecer para alguém lá, de uma forma, pelo agir humano, aleluia, pelas mãos humanas, pelo trabalhar daquele teu amigo, daquele que está lá naquele cargo, que ele vai fazer a pirâmide, a ponte, passa aqui, passa ali, passa lá, e vai chegar lá, e vai se resolver o teu problema, agora para você que conhece a palavra, tem coisa que não vai ser assim, homens que o mundo não é digno, Deus diz para eles assim, rodeia aí a cidade de Jericó, sete dias, não precisa arma, não precisa marreta para derrubar muro, não precisa mão humana, só obedece, só anda em volta do muro, e depois vocês gritam, no último dia, vocês vão gritar, vão trocar trombeta, e o muro vai afundar, esse muro vai cair, está entendendo irmão? está entendendo? tem coisa que não é a mão humana, ah, eu vou falar com o fulano de tal, o fulano vai falar lá, aleluia, tem coisa irmão, que não é aqui, ali, ali e lá, é aí e lá, é aí e lá, é vertical, é você e Deus, aleluia, 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 e você já ouve a voz de Deus, você tem o Espírito Santo, você sabe, o que o Espírito Santo, fala com você, mas você reluta, em fazer a coisa acontecer, por aqui não está acontecendo, porque se o povo, pastor Manancel, pegasse marreta, não obedecesse, não fosse andar em roda, e fosse dar marretada no muro, quem sabe, eles estariam lá até hoje, dando marretada, e o muro não tinha afundado, mas quando eu obedeço a Deus, eu oro, eu faço aquilo que Deus manda, eu ando, eu faço o que o céu pede, e as coisas acontecem, aleluia, eu quero orar nesta noite, eu quero orar nesta noite, aleluia, eu quero orar por pessoas que, você sentiu já, você já foi uma pessoa, que você sentia que o mundo, não era digno de você, por causa da tua intimidade com Deus, a forma que você vivia, mas se as coisas foram acontecendo, e hoje, não é mais assim, hoje você não é mais, aquele que você era, você não consegue orar, como você orava, pregar como você pregava, testemunhar como você testemunhava, agir como você agia, algo tomou, o lugar dessa presença de Deus, e hoje você vive uma vida de, travamento, as coisas não acontecem, e você sabe o porquê, você sabe que é por causa da forma, que você está vivendo, porque há um propósito de Deus, na tua vida, na tua história, e as coisas não vão acontecer, sem que você entre na vontade, plena de Deus, aleluia, ontem, eu aconselhava um jovem, um jovem já de 40 anos, que eu conheci ele ontem, e ele se mudou para uma cidade, aqui da nossa região, e ele começou a me contar, eu estou trabalhando nisso e nisso, e eu senti algo de Deus, e eu disse, moço, você já foi crente, você é crente, você está afastado, estou afastado, estou afastado, e faz muito tempo, e conheço muito bem, o que é Deus, eu disse para ele, você está me contando, que você está trabalhando em dois empregos, você está amando essa cidade, mas sabe quando que as coisas vão dar certo para você, quando a tua vida espiritual, andar junto com a tua vida financeira, e os teus sonhos aqui, caso contrário, não vai dar certo, e ele encheu os olhos de lágrimas, e disse, eu sei disso, eu falei, então tome uma posição, em nome de Jesus, tome uma posição, em nome de Jesus, para de remar só com o remo, rema com os dois remos, porque você vai atravessar, você vai longe, não dá para voar só com a asa irmão, levanta aqui, cai ali, às vezes alguém até dá um empurrão, já pegou um passarinho machucado, Deus está falando com alguém aqui, estão tentando te ajudar, mas sabe, um passarinho com a asa quebrada, você pega ele aqui, você levanta ele aqui, agora ele vai voar, você levanta ele, ele voa um pouquinho, e cai ali, não consegue, está faltando algo, e a tua vida é assim, mas nessa noite, Deus te trouxe aqui, neste culto, para dizer, tomam a posição, aleluia, porque ele quer voltar, sobre você, aleluia, aleluia, e a glória da segunda casa, vai ser maior do que a glória da primeira, a unção da primeira vai ser, da segunda vai ser maior, aleluia, Deus tem uma nova vista para os teus olhos, um novo caminho para os teus pés, mas você precisa voltar a ser quem você era, eu quero convidar para vir aqui na frente, Deus está orando sempre no lugar, mas estou sentindo algo forte de Deus aqui, que você sozinho, você não vai conseguir, mas nós vamos unir as nossas forças aqui, aleluia, e nós vamos orar por você, para que você seja alguém que diga assim, o mundo não é digno de mim mesmo, porque a unção de Deus, o poder de Deus, o revestimento de Deus, está sobre minha vida, eu quero que você que Deus falou com você, e você que é uma oração, sai do teu lugar, e vem aqui diante do altar, aleluia, pode vir mesmo, vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus, porque nós queremos orar, aleluia, o mundo não é digno de um homem que ora, de um homem que jejuma, de um homem que faz propósito, de alguém que é comprometido com o céu, o mundo não é digno, da vida de quem é comprometido com a eternidade, e você é um desse, então nessa noite eu quero orar, tem alguém nessa noite que está reconciliando com Jesus, ou quer reconciliar, tem alguém que quer reconciliar, dizer pastor, eu estava meio afastado, eu não participo da Santa Ceia, eu sou batizado, mas parei faz muito tempo, eu não participo da Santa Ceia, eu não sou membro da igreja, mas eu quero voltar, a ser corpo de Cristo, voltar a fazer parte da comunhão, tem alguém que quer, nessa noite está aqui, e quer voltar, temos alguém, temos aqui, temos um irmão aqui, nós vamos orar, seja bem-vindo meu filho, em nome de Jesus, é isso mesmo, tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite, quem sabe você veio, não, eu quero tomar uma decisão, tem, se tiver, levante a mão assim, dizendo pastor, eu quero servir a esse Jesus, não tem, que Deus te abençoe, eu quero que a igreja estenda as mãos para cá agora, aleluia, nós queremos orar agora, eu quero que vocês sintam Deus, a mão de Deus, sobre a vida de vocês agora, pai, em nome de Jesus, aleluia, eu estou orando agora, Senhor, nós que estamos rodeados, de uma tão grande nuvem de testemunha, de homens que fizeram história, que salvaram a sua família, que socorreram nações, que foram até transladados, Senhor, de tão crente que eram, homens que o mundo não era digno, e hoje eu estou pregando para uma igreja, pessoas que estão em casa, que estão dizendo, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero que a minha fé seja renovada, eu quero que nesta noite, o Espírito de Deus venha sobre mim, e me fortaleça, e me levante, eu quero pedir para ir em nome de Jesus, fortalece, fortalece, Senhora, fortalece o sangue, os ossos, a carne, mas principalmente o Espírito deles, a alma deles, que seja fortalecido agora, pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus. Rffer особенно o Espírito de Deus.